Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento, as PEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Gilmarcas e Patentes. Segurança e credibilidade. Gente Empreendedora de hoje. 16 de maio está super, super interessante. Acompanhe o sucesso absoluto da Feira de Negócios do Cooperativismo. A segunda FEMCOP, organizada pelo Sistema OCB Pará. Acompanhe também no GE de hoje, Ótica Solis, Diana Nideua, uma parceira das PEB Benefícios. Daqui a pouco, Gente Empreendedora às 20h, na TV Grão Pará, canal 14, após o Jornal da Gazeta. Quero viver a vida como eu, só dançando e sem perrengue? Então vou apresentar pra você o cartão ASPEB Benefícios. Ele resolve a maioria dos problemas. É, e já vem com seguro de vida. Tem telemedicina e descontos em consultas e exames. Tem créditos em supermercados, farmácias, óticas e uma vasta rede credenciada. E com mais de 100 mil clientes. Então, quer dar segurança e muitos benefícios para a sua família? Vem pra ASPEB! Fernanda, como começou a Ótica Solis? A Ótica Solis, ela começou de um sonho lá atrás, né? Eu sempre tive vontade de ser empreendedora, de empreender. Principalmente no ramo óptico, onde eu tenho uma experiência já de muito tempo. E eu vim juntar útil ao agradável, né? O meu esposo também tinha vontade de empreender. Então nós nos juntamos e fizemos esse sonho virar realidade. Você vê aqui na nossa loja, nós temos a nossa própria marca. Então isso nos facilitou muito até para servir, para dar um serviço diferenciado para o nosso cliente. Em relação às peças, em relação, no caso, à qualidade, em relação à assistência, né? Tipo, um cliente comprou um óculos comigo, apresentou algum defeito. Não precisa eu esperar um mês, dois meses para um representante me estar me ajudando. Eu já, na hora, já consigo resolver. Então aí já foi um diferencial que nós conseguimos, né? Fora o delivery. A gente quis levar também esse serviço para os nossos clientes. Nós levamos armações solares de grau, né? Levamos nossos equipamentos. E o nosso diferencial, primeiro, foi o delivery com a nossa marca própria de óculos. Por que Solis e por que Nanideua? Solis, eu gosto muito do sol, né? Sol, ele reluz, né? É uma coisa que brilha. Então, eu quis trazer o nome Solis, porque Solis é sol, né? Em latim é sol. E a Nanideua, porque nós temos aqui uma grande quantidade de clientes, né? Inclusive, fechamos a parceria com a Speb Benefícios. E encontramos aqui a grande necessidade de estar servindo para os associados da Speb um serviço diferenciado. Tanto aqui na loja, no nosso espaço físico, quanto de ir até eles também. Como chegou na ótica Solis? Eu conheço a Fernanda, éramos amigas de trabalho e hoje ela virou uma empreendedora, né? Belíssima, abriu a sua empresa, ela está de parabéns. E a necessidade da minha filha, que estava precisando de um óculos, viemos até ela e estamos saindo, graças a Deus, satisfeitos. Conhece a Speb há mais de 20 anos e a parceria é importante para a ótica? Hoje a Speb, ela nos fortalece não só trazendo e colocando uma qualidade boa para o nosso produto, né? Com a nossa marca também. Mas também ela fortalece e aumentar essa clientela. E a ótica Solis está aí para trazer mais e mais ainda qualidade e bons serviços para os nossos clientes e o associado da Speb, né? Fernanda, e o marido? Além de marido, é um bom parceiro nos negócios? Com certeza. A gente alia muito conhecimento, né? E como ele tem o conhecimento na parte de seguros, né? Dos negócios relacionados à Speb, a gente veio alinhar o conhecimento que ele tem com o meu, na parte ótica, né? Então, daí para frente, com a parceria com a Speb, vai ser só sucesso, tenho certeza. Quero viver a vida como eu, só dançando e sem perrengue? Então vou apresentar para você o cartão a Speb Benefício. Ele resolve a maioria dos problemas, é, e já vem com seguro de vida, tem telemedicina e descontos em consultas e exames. Tem créditos em supermercados, farmácias, óticas e uma vasta rede credenciada e com mais de 100 mil clientes. Então, quer dar segurança e muitos benefícios para a sua família? Vem para a Speb! Bom, aqui conosco o presidente do sistema OCB Pará, Hernandes Raiol, também recém-eleito. E a FENCOP? Bem, a FENCOP está de vento em popa. Estamos muito felizes com o que a FENCOP está apresentando. Temos mais de 51 expositores. Isso, alguns estandes têm duas, três, quatro cooperativas, isso dá um número bem maior. A FENCOP está consolidando aquilo para que nasceu, está mostrando para a sociedade paraense nossos produtos e serviços, produtos de primeira linha, produtos sem adubos químicos, produtos naturais, assim como seus serviços. Nós temos serviços do crédito, saúde, educação, energia e uma diversidade de transporte. E temos o nosso produto da agricultura familiar, que está aqui exposto, que todo mundo pode degustar. Então, essa feira realmente está surpreendendo. E esperamos que dessa vez faturemos uns 3, 4 milhões, por que não? Tem que pensar positivo e bem alto, né? Então, chuva com fartura, chuva de bênçãos e chuva de sucesso para a Feira do Cooperativismo do Pará. Feira de Negócios do Cooperativismo aqui comigo, o Júnior Serra, superintendente do Sistema OCB. Bom, Júnior, a AGO, Assembleia Geral Ordinária, algo muito importante para o sindicato e para as cooperativas, para as entidades, estrategicamente foi no primeiro dia da FENCOP. É, na verdade, é a oportunidade que a gente consegue trazer todos os presidentes cooperativas e prestar conta para eles, né? Prestar conta do trabalho que a gente executa, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é o retorno das contribuições que eles fazem para o Sistema OCB, devolvendo para as cooperativas do Estado. A ideia é que a gente possa fazer isso de forma repetida pelos próximos anos. Esse ano, de uma maneira muito especial, a gente marcou a nossa Assembleia Geral, não só para a prestação de conta, mas em que a gente podia apresentar, nós pudemos apresentar para as cooperativas a quitação do imóvel. Então, para mim, foi um momento muito especial até, que a gente conseguiu mostrar que hoje o sistema cooperativista, ele tem uma casa dele, a casa do cooperativismo hoje, ela é própria, ela é das cooperativas, e é uma luta que a gente tem alguns anos, algumas décadas, e esse ano a gente conseguiu concretizar. Mesmo com a pandemia, as cooperativas conseguiram alavancar negócios e que nos possibilitaram chegar nesse momento. Até sucesso! Representando o governador do Estado, é o De Barbalho, aqui comigo, secretário da CDM, José Fernando Gomes. Bom, secretário, só a comemorar o governo do Estado pelo setor cooperativismo paraense. Não tenha dúvida, estamos aqui representando o governador do Estado, que nos determinou trazer um abraço fraterno a todos que fazem o setor cooperativismo no Estado do Pará, mas não só isso, parabenizar o Rayol pela sua recondução, que tem feito um trabalho brilhante à frente da OCB. Então, para nós, do governo do Estado, só nos enche de orgulho essa parceria que tem sido de construção e levando o desenvolvimento nos quatro cantos do Estado. E aqui eu posso dizer para você, na gestão do governador Helder, criamos o conselho do cooperativismo. Era um anseio da categoria. Temos trabalhado também fortemente com crédito nos quatro cantos do Estado. Tudo isso gerando emprego e renda para a sociedade paraense, junto com o cooperativismo. Aqui na Feira de Negócios do Cooperativismo, Cicred Norte, ocupando espaço e fazendo negócios. A cooperativa Cicred Norte, ela tem uma importância muito grande aqui. Primeiro, divulgar o nosso serviço, abrir um espaço para novos negócios. Porque aqui, nessa feira, nós temos aqui, participando dessa feira, os sete ramos do cooperativismo. E nós somos do ramo crédito. Então, temos uma oportunidade muito grande de fazer negócio. Não somente com os demais ramos das cooperativas, mas, sobretudo, com o público que vem aqui conhecer um pouco sobre o que as cooperativas podem oferecer para a sociedade e para as comunidades. Então, isso aqui é um ambiente de negócio. Então, para nós, é uma oportunidade realmente de ouro. A Brasel, parceira do cooperativismo, sempre incentivando esse consumo, essa compra com esses fornecedores das cooperativas de crédito? Com certeza. Para a gente, da Associação de Bares e Restaurantes, é muito importante esse estreitamento do pequeno produtor com o consumidor final, os bares e restaurantes. Que, além de gerar renda nas comunidades, traz os insumos necessários para que a gastronomia se sobressaia também. Bom, aqui conosco a deputada estadual Nilce Pinheiro, uma apaixonada pelo movimento e pela corrente vibrante do cooperativismo. Ela, que em seu mandato, também tem ações voltadas ao cooperativismo. É isso? É isso. É um momento muito especial nós estarmos aqui na abertura da segunda-feira do cooperativismo do Estado do Pará. Um exemplo para todo o Brasil, eu quero dizer aqui. E nessa pauta, nós temos trabalhado muito junto ao ACB do Estado. Tanto que participamos tanto da primeira-feira, né, trabalhamos desde a primeira-feira e estamos hoje novamente aqui. E assim trabalhar as pautas em defesa do cooperativismo. Todos com um único objetivo, que é o objetivo do bem comum também. O Rubens Magno, ele que, representando o SEBRAE, grande apoiador e patrocinador desta segunda-feira, veio conferir as novidades do cooperativismo. O cooperativismo já faz parte do ramo de negócios que o brasileiro gosta. O Sul começou com essa prática, mas hoje Belém do Pará desponta. Depois que nós temos aí o Raiol e o Júnior comandando o ACB, como um grande expoente do mercado. E o SEBRAE não pode ficar fora desse processo. O cooperativo é feito de empresários. E quem cuida de empresários é realmente o SEBRAE. E nós tínhamos que estar aqui nesse evento, que está muito legal. E eu estou muito feliz de estar participando desse processo todo com o SEBRAE. Bom, presidente, a feira mostra, sim, o momento de comemorar a força do cooperativismo no Pará e a nível de Brasil também. Com certeza. E olha, essa feira está surpreendendo a todos. Já pelo lado de quanto ela cresceu, de quanto o cooperativismo realmente hoje teve uma evolução, a gente está tendo uma evolução fantástica. E essa feira hoje está representando muito esse dinamismo e esse lado de crescimento do sistema cooperativista. A FEMCOP mostra-se a força do cooperativismo e a Cicobi Coesa não poderia ficar de fora e também apoiando. Não mesmo. Nunca a gente vai ficar de fora nesse evento tão importante para o cooperativismo de Pará. E a gente fica feliz nessa retomada, né? É o segundo ano que tem a feira e agora o crescimento a gente vê aqui de 30 estandes foram para 52 estandes. Então, como eu falei anteriormente para ti, a gente faz negócio entre as cooperativas. Importante que a gente está se reencontrando dessa forma presencial e atendendo o público agora, oferecendo nossos serviços, nossos produtos também da cooperativa, com preços justos para toda a população. João, a feira mostra o termômetro da força dessa pujança que é o cooperativismo. Isso aqui é um momento ímpar, né? Um momento ímpar nessa feira dessa, onde nós temos as condições de trocar informações entre todos os segmentos de cooperativa e também de posicionar a nossa empresa como uma empresa que está ao lado, não somente das demais cooperativas, mas do comércio, da pessoa física, das pessoas que procuram fazer com que as suas empresas e seu negócio rendam um mundo melhor, né? Bom, aqui conosco o David da Sicredi Grandes Rios. Mais uma cooperativa de crédito, David. A feira mostra o termômetro do cooperativismo paraense. A gente está mostrando a força que o cooperativismo tem. Dependente de onde ele se encontra, no estado do Pará, nos quatro cantos nós temos essa força, atuando e gerando desenvolvimento e agregando renda para as comunidades que a gente atua. Bom, aqui na FEMCOP encontramos algo assim do campo delicioso. Aline, o que a cooperativa faz? Mas eu já estou vendo aqui um requeijão que você me falou de mais de 22 quilos. Isso, ela faz doce de leite, corante, produz goiaba também. São os cooperados que fazem e produzem esses produtos. Bom, aqui comigo é a Andressa, especialista em marketing e vai falar sobre a palestra dela, que foi marketing para as cooperativas. É um tema difícil? Difícil não, ele é um tema novo. Então, acredito que as empresas e as cooperativas, ainda mais porque são empresas muito humanizadas, elas ainda estão absorvendo esses conceitos. Mas esse é o melhor momento para a gente falar de marketing digital. Veio a pandemia, quem ainda não estava no digital precisou entrar, né? Então, esse é o momento para as cooperativas aprenderem a deslanchar os seus negócios e fazer mais vendas através do digital. Bom, aqui comigo o Nicolau, da Companhia Nacional de Abastecimento. E o Nicolau, especialmente, veio para a FEMCOP para mostrar a importância dessa conexão entre a Conab e as cooperativas. É isso, Nicolau? Isso mesmo. A Conab lançou, recentemente, uma plataforma eletrônica de comercialização chamada Leilão para Você. Ela abrange todos os segmentos do agro brasileiro. É nacional, é dentro do território, é amplo e qualquer pessoa pode participar, tanto pessoa física quanto jurídica. Bom, aqui é o espaço da cooperativa Mulheres de Barro, de Parauapebas. Socorro, fale um pouco da cooperativa. Eu sou Socorro Carneiro, sou artesã, faço parte da cooperativa Mulheres de Barro, de Parauapebas. Parauapebas. Nós trabalhamos com cerâmica, lá em Carajás, Parauapebas. E essas referências são transferidas para cá, para nossas peças que são contemporâneas. Bom, aqui conosco na feira do cooperativismo, a senhora Sol que comprou. O que a senhora comprou? Eu comprei beiju de tapioca com macaxeira. De uma cooperativa? Uma delícia, de uma cooperativa de São João de Pirabas. Bom, Ellen, o que eu fiz nessa bicicleta? Olha, hoje você preparou o seu próprio suco natural na nossa Bike Suco. A nossa Bike Suco é parte do movimento Mude um Hábito, que é um movimento feito em todo o Brasil, pela Unimed do Brasil, que a gente adotou também para trazer hábitos saudáveis para os nossos clientes, para a nossa sociedade. E é maravilhoso e muito fácil. Você viu como é fácil fazer um suco saudável aqui, né? E a gente trouxe parceiros também em relação a isso. Lá na região oeste faz sucesso essa bicicleta? Muito, muito sucesso. Ela já tem três anos com a gente. Em todas as feiras, em todos os eventos, a gente é convidado a participar para levar a Bike Suco. Boana, sucesso a FEMCOP. Oi, Edmilson. Verdade, né? Essa segunda-feira aqui, nossa. Segundo dia. Satisfação imensa, né? De ver o público aqui, que correspondeu ao nosso convite. E a gente está podendo observar o sucesso que está na nossa feira aqui, né? Dispositores, bem organizada. Já um trabalho aí feito pelo nosso OCB CESCOP, sabe? Feito com muito carinho, né? Eu vejo com muita dedicação. Não poderia ser um resultado, não poderia ser diferente. Sucesso aí para os nossos expositores. E muito negócio e conhecimento do cooperativismo de crédito aí para o nosso Estado. Bom, aqui conosco a Daiane, da cooperativa Unisegur. Daiane Chaves vai vender para você aí do outro lado sobre a cooperativa, sobre a expertise da cooperativa que tem sede em Ananindeu. A Daiane. Olá, boa noite, obrigada. Nós somos a primeira cooperativa do Estado do Pará no segmento de serviços. Nós somos de serviços autônomos. Então, a nossa ambragência é muito grande. O que a gente imaginar de autônomos, a gente está apto a poder fazer a colocação desses profissionais no mercado de trabalho. Francilma, o que a Cooperture oferece em Carajás? Então, nós da Cooperture somos uma cooperativa de condutores de atrativos naturais. E que nós oferecemos pacotes com os atrativos turísticos. Dentro do município de Parauapevas há uma riqueza muito grande de alternativas de lazer. E que foram instituídos cinco rotas turísticas do município. Mas as rotas da Cooperture são muito atraentes, não são? Com certeza. Em todo o Brasil, inclusive até de fora do Brasil, todo mundo quer conhecer, né? É uma região riquíssima, né? Já se tratar que, se dizem, é o segundo ou terceiro maior PIB da arrecadação do Brasil, né? A nossa cidade. E a gente está deixando de ser uma cidade tipicamente de trabalho para ser uma cidade também turística, né? Prazerosa de se conhecer. O deputado Eduardo Costa, que veio renovar e garantir seu apoio ao Hernandes Raiol e, claro, ao cooperativismo paraense. Eu vim parabenizar a recondução do Hernandes Raiol à frente da OCD e também dizer pra ele que ele tem um amigo, um parceiro, um companheiro que ele pode contar e, acima de tudo, fazer com que o nosso mandato seja transformador para o sistema de cooperativismo aqui no Estado do Pará. Mauro, a importância da CDM para o fortalecimento e crescimento do cooperativismo paraense está na pauta. Eu diria, Edilson, não só da CDM, mas é do governo do Estado e, principalmente, do trabalho que a OCB e a SESCOP vêm fazendo pelo cooperativismo ao longo dos anos. A CDM atenta ao potencial que o cooperativismo tem em desenvolver o Estado do Pará. Ela entra nesse processo fazendo a gestão e o apoio para as cooperativas junto com a OCB e a SESCOP. E o governo do Estado, atento a isto, nos dá toda a possibilidade e a iniciativa de fazermos essas políticas públicas que vêm do governo, junto com os recursos que nós fazemos a gestão dentro da CDM, junto com o Bom Pará, apoiar o cooperativismo. Fábio Lúcio, presidente do C.R.A., Conselho Regional de Administração do Estado do Pará. Bom, presidente, a feira mostra o termômetro do cooperativismo no Pará. Sem dúvida nenhuma, tá certo? Os três dias bombando, né? Eu vim aqui no dia da abertura, estou retornando hoje e os três dias, durante o período todo, sempre lotado, sempre bem movimentado. Isso é bom para o Estado do Pará, isso é bom para o cooperativismo, que há uma necessidade enorme desse segmento da sociedade que tanto contribui com o desenvolvimento do nosso Estado. Bom, presidente, a FEMCOP mostra aí a força do cooperativismo para esse um braço na economia, assim, que só se fortalece. Olha, estou super feliz de estar aqui, já parabenizei o Raiol, o Júnior, toda a equipe da OCB. Eu acho que é uma feira super importante para que a sociedade possa compreender a importância do cooperativismo, a importância que são os pequenos produtores para nós e a importância que as nossas entidades precisam dar a esses pequenos produtores. Eu digo pequenos porque são pessoas que estão entrando no mercado, são pessoas que já têm projetos aí estabelecidos e que a sociedade muitas vezes desconhece. Então, assim, super sucesso a FEMCOP, está cheia de gente, eu até brincava com o Júnior e ele também me dizia que a próxima edição já vai ter mais um dia porque foi pouco. Estou super feliz de estar aqui e todo o nosso reconhecimento ao sistema OCB. Bom, se cobre com o Imba. Marta, FEMCOP e sucesso? Sucesso. A feira é sensacional, uma oportunidade única para as cooperativas, segunda vez, né, desse evento maravilhoso. Uma oportunidade única, uma vitrine para as cooperativas de todo o estado do Pará. Aqui a gente passeou por vários estandes, conhecendo as demais cooperativas que estão já situadas em todo o estado. Um grande prazer. Até aqui mesmo as cooperativas que estão dentro da nossa cidade. Por exemplo, aqui é a nossa cooperada ali, a COSTAF. Então, um evento ímpar dentro do cooperativismo, uma oportunidade de negócios ímpar para as cooperativas e também uma grande oportunidade de intercooperação. Todas as cooperativas têm a oportunidade de se conhecer e realizar bons negócios. Bom, presidente, a FEMCOP, sucesso e para a Unimed também um momento assim ímpar. Com certeza. Mais uma vez, parabenizando os organizadores do evento, que realmente eu acho que superou todas as expectativas. E eu acredito que daqui pra frente, nos próximos anos, a feira vai crescer cada vez mais. Bom, presidente, FEMCOP, sucesso. Se tem música, tem festa. Se tem festa, é porque a feira é um sucesso. É, realmente. Você que tem acompanhado a gente ao longo desses anos, nós temos essa diferença, não é? Quando é sucesso, o Júnior chora, já chorou, nota 10. E a gente termina esse evento com música, com festa. Aqui ao lado, com o Chopin, uma cervejinha ali. E, claro, com a alegria de cada um, devido ao faturamento. E, graças a Deus, essa feira superou a primeira em tudo que a gente já falou, o número de estão e tal. E temos uma fila aí fora, pra entrar aqui. Acabou a vaga de estacionamento aqui dentro. Então, até a cerca de 20 minutos atrás, já tinham faturado 1 milhão e 700. E já tinham passado aqui dentro 15 mil pessoas. Então, meu amigo, eu não sei o que dizer, eu não sei agradecer. Agradecer, agradecer a Deus, a vocês que estão conosco. E dizer, sucesso, foi sucesso, graças a Deus. Avançamos, conseguimos, superamos. E, em nome de Deus, se Deus quiser mesmo, nos encontraremos no Hangar ano que vem. Se Deus quiser. Muito obrigado. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Gil Marcas e Patentes. Segurança e credibilidade. E, em nome de Deus, se Deus quiser.